Após 30 dias licenciado para tratar da saúde, o presidente do Legislativo de Cascavel, Alex Espínola, retorna aos trabalhos nesta manhã. E foi recepcionado por servidores, por assessores, também por muitos amigos, familiares. Presidente, esperava essa homenagem aqui, esse calor, esse carinho. Bom dia. Não esperava, voltei hoje para o trabalho, muito feliz de ter encontrado aqui essa recepção dos servidores da casa, recepção dos assessores, dos outros vereadores. Os vereadores, essa recepção maravilhosa, promovida aí pela casa, presença do prefeito Paranhos, presença do empresário Nelsinho Padovani. Realmente me deixou muito emocionado e mostra ali o compromisso que nós temos com a nossa cidade. Temos respeito, temos amizade e volto para o trabalho com muita força e vontade de vencer os desafios. A gente sabe que nessa luta a gente acaba tendo as enfermidades, tendo os percalços, os obstáculos. Como é que foi esse período e como é que está hoje a saúde do Alex? Bom, eu fui recomendado ficar 60 dias fora do Legislativo. E nos entendemos lá ontem com o médico que eu poderia voltar uma agenda mais leve, ir nos pontos mais essenciais que dependem da presidência. E aí esses próximos 30 dias eu levarei uma vida mais controlada em relação a compromissos. Mas dizer a você que estou bem, a questão da ansiedade está bem controlada, né? E esse princípio de depressão que me preocupou muito, porque é uma coisa involuntária, não é uma coisa que você quer. Essa me preocupa um pouco mais, mas tem aí a determinação minha de vencer. Eu sempre fui um homem muito alegre, muito feliz, muito propositivo de trabalhar muito, né? Então agora eu acho que é tempo de tirar umas férias, no tempo certo, na hora certa. Cuidar mais, não trabalhar 15, 16, 17 horas por dia. Eu sabe que o senhor tem muitas bandeiras, né? Dá para priorizar, dizer o que vem agora pela frente com esse retorno do Alex? O que é que é retomado? Olha, nós temos um trabalho que precisamos fazer com urgência em relação à BR-277. Nós precisamos de mais trincheiras. Junto com a casa, eu tenho feito esse trabalho, tenho tomado esse cuidado. Junto com a casa, nós vamos em busca dessas novas trincheiras para a BR-277, né? Não vamos, claro, que se afastar do combate duro ao pedágio mais caro do mundo. A corrente está no gabinete, guardada, e no tempo certo ela voltará. O presidente falava aqui dos abraços, do carinho, dessa presença. A TV Câmara ouviu algumas dessas pessoas que vieram aqui nessa manhã para recepcionar ele nesse retorno. Nós estamos felizes, né? Porque eu e o Alex, nós temos uma trajetória de muitos anos, de tantas outras batalhas na área de empresa, em projetos como Ser Feliz Sem Drogas, como o projeto do Alex, doação de sangue. E a gente sempre foi sonhando com oportunidades. E hoje eu estou prefeito, o Alex está presidente da Câmara e isso nos dá uma alegria muito grande. Nós somos duas pessoas muito simples, né? Mas com persistência, com determinação, a gente conseguiu esses espaços. E isso ampliou as nossas obrigações, as nossas responsabilidades. Então eu tenho de fato um carinho muito especial pelo amigo Alex e admiração pelo presidente da casa, né? Uma pessoa que foi em Baia Fria também, que chegou aqui. E hoje presidir o legislativo de uma cidade como Cascavel é de muita responsabilidade. Então por isso que eu vim dar um abraço nele aqui hoje, dizer que eu tenho muito amor por ele, porque ele é um ser humano. Grande figura pública, um homem responsável, que soube identificar nesse momento de estresse, essas síndromes de ansiedade que toda a população está passando. Dessa pandemia, as questões familiares e principalmente na política. A população não tem noção como o homem público sofre. Sofre quando vê o sofrimento da população e muitas vezes nós não podemos ajudar. Eu fui vereador, eu estive nessa casa e por isso venho hoje dar essa solidariedade a esse vereador e grande líder, Alessio Espíndola. E também dizer ao Romulo Quintino, que foi o presidente da casa, que fez uma atuação discreta. E essa atuação discreta ecoou na sociedade e foi muito bem vista. Então Cascavel está de parabéns por ter esses dois homens equilibrados à frente do Legislativo.